E se uma pequena rachadura fosse só o começo do maior evento de todos? Ah, me desculpa. Acho que não foi você. Quando o mundo se desfaz... Não importa o quanto demore, eu vou achar vocês! Os maiores heróis da história vão viver a maior de todas as aventuras. Minha mãe o haver disse que mesmo quando tudo parece ruim, tem um arco-íris em cada canto. Foi antes dela te abandonar? É, foi sim. Olha, tem mesmo um arco-íris em cada canto. Fala sério! Este ano... Vieram nos salvar, vieram nos salvar. Vamos todos para casa! Aos postos de batalha! Entregue um navio! Ou enfrentem a minha fúria! O fim do mundo... Vovó, pega a minha pata! Nem morta! É meu primeiro banho em décadas! Ah, eu não quero nem ver. É só a ponta do iceberg. Todos nós vamos sobreviver. É, talvez eles não. São sereias, não dê ouvidos! Eu adoro uma preguiça que não está nem aí para a higiene. É comigo mesmo, lindona. Passamos por tempestades e maremotos. Não tem mais o que enfrentar. Ninguém vai me impedir de voltar para a minha família. Caranguejos me mordam! Você é bem manso para um tigre. Como é que é? Eu, por acaso, sou um assassino cruel. Diego! Oi! Fiz outro colado de corais para você. Ele veio me perdendo. Breve no Cinemas. Disponível também em 3D digital.